Eu gosto de uma pegada meio old school do contador, ele tem uma ação muito limpa, muito franca, usa poucos efeitos, lembra John Wick, lembra Jason Bourne, aliás, o próprio plot do filme tem uma coisa muito genuidomável meets Jason Bourne, e com a própria presença do Ben Affleck, isso fica ainda mais inusitado, mas o filme tem uma ação realista, que não é aquela coisa histérica, é uma ação mais direta, mais objetiva, assim, eu entendo que é um filme que partiu desse tipo de referência, mas isso não quer dizer que ele consiga concretizar isso, acho que é um filme que ele tem um problema de caracterização muito ruim, ele tem um problema essencial de encenação mesmo, acho que, não sei, parece que você está lendo o roteiro na tela, sabe, eles não conseguem encenar aquilo, não conseguem dar um tom para aquilo tudo, o filme ele soa mais como um exercício do que uma obra concreta em si, e a própria resolução da história vai sofrendo muito com isso, tudo vai soando muito forçado, dos flashbacks da história em si, aos conflitos pessoais em si, aquela personagem, por exemplo, a personagem da Anna Kendrick ali, fica muito forçado, assim, a maneira, desde como ela entra na história, até o conflito pessoal do personagem do Ben Affleck em relação a ela, uma coisa muito estratégica, você sabe por que ela está ali, você sabe a motivação daquilo tudo, não sei, o filme não cria empatia nenhuma, assim, nesse sentido, sabe, e o Ben Affleck, eu já acho ele um ator muito fraco, e ele já é um ator muito robótico, né, nesse filme acho que ele teria que meio que, não sei, a ideia seria, acho que eu tentar humanizar um pouco esses, esses, tentar humanizar um pouco essa objetividade do autismo, né, mas ele, ele só piora isso, eu acho, ele deixa isso cada vez mais, mais travado e mais, e mais robótico. Então, assim, é um filme que eu consigo entender, assim, as referências dele, de onde ele partiu, eu gosto disso, mas ele não consegue concretizar isso.